E olha lá, então eu vou mostrar pra todos aqui a feira livre da cidade de Boninau. Aqui eu estou aqui no Mercadão. E aí você está contemplando a feira livre de Boninau na Chapada de Amadim. O pessoal ir fazendo as compras, muita coisa pra vender, o doce, a rapadura, verduras, frutas. E aí, olha aqui, tem muito isso aqui, o aguador feito com a tapioca, derivado da mandioca. Olha aqui, aqui vende a cenoura, eu saí ali da terra da cenoura, Lapão. Eu moro lá em Lapão, é a terra onde produz muita cenoura. Lapão lá na região de Irecê. Olha aqui. A cenoura, como eu estava falando aí. A banana, ali também na região de Irecê tem um povoado de miroróis que produz muita banana. Mas aqui eu estou bem distante de lá, na Chapada de Amadim. Mostrando essa belíssima feira aqui pra o Brasil e o mundo ver aí. Então você ao visitar a Chapada de Amadim, vem até a feira livre de Boninau. É no sábado, o pessoal aí fazendo as compras. Muito legal essas feiras livres. Vocês têm pedido aí pra mim mostrar. E aí está, aqui é em Boninau. Saindo aqui do Mercadão, restou aqui fora. Mas muitas barracas aqui. Aí, gente, bom dia. Bom dia. Olha aí, mostrando em outro ângulo aqui. Vai contemplando aí a feira livre de, aqui na Chapada de Amadim. O pessoal vende ali as plantas. E aí, vendendo aí, comprando. Toma um pãozinho aí. Também bota um cafezinho. Obrigado aí. Pessoal, aqui vem as barracas. Nós vim. Toma um cafezinho, mo? Não, obrigado. Muito obrigado. A barraga da Leide aí. E aqui é a barraca minha aí. Ah, está certo. Dá um filmado nela também aí. Aqui é a barraca de meu amigo aqui. Vandro. Vandro. E aí, ó. Essas localidades já tem muita gente que mora em São Paulo. Então, está vendo aí. Eu fiz outro vídeo aqui, outra época. O ano passado e o pessoal comentou muito. Está vendo? Graças a Deus, Rambu. Pois é. Vamos lá. Você quer café? Não, muito obrigado. O chamador tem que tomar café. Olha aí, pessoal aí. Pessoal aqui na Chapada Diamantino. Pessoal muito pacato. Pessoal muito... Por todo lugar que eu ando aqui na Chapada Diamantino. Pessoal é... Eu ando em muitas cidades na Chapada Diamantino. Porque eu tenho um canal no YouTube. Eu mostro. O mundo todo vê, né? E aí, pessoal aqui na Chapada Diamantino. Gente, boa demais, sabe? Graças a Deus. Olha aqui. Estava conversando com um rapaz ali, gente. Boa. Aqui na Chapada Diamantino tem o pessoal hospitaleiro. Olha aí. É feito artesanalmente aí. A peneira. O pessoal vende o feijão assim. O arroz. Olha aí. Aqui o pessoal vende o fumo para fazer o cigarro. Vende aqui, aí, dessa forma aí ainda. Dá mais uma passadinha por aqui. Vamos aí contemplando a feira da cidade de Boninal. Fazer um breve vídeo aqui. Estou de passagem. Estou indo aí para outras cidades aqui na nossa Chapada. Mas mostrando essa belíssima feira. E o pessoal vende aí os produtos. Plantas. Plantas ornamentais. Então é isso. Mais uma vez lá dentro do Mercadão. Voltar aqui por dentro do Mercadão. Mostrando novamente aqui. Mais outras barracas. E aí. Olha aí, pessoal, vende aí. É pra sair no YouTube, na internet. A minha amiga aqui com a barraca, que ela vende tudo aí, comprando. É uns vendendo, outros comprando. Olha aqui, aqui vende na medida. Lá na minha região não vende mais assim, mas aqui na Fada Diamantina, muito interessante aqui. Aqui o pessoal vende o cortado já pronto. Já pronto no ponto de cozinhar. Avoador ali tem muito, aqui na Fada Diamantina. Olha os pacotão de avoador aí. Rapadura de qualidade, você encontra aqui na feira livre de Boninal. Boninal. E aí, meu amigo? É isso. Vai ser vista em todo mundo. A feira de vocês. Então, ao visitar a Chapada Diamantina, no sábado vem até a feira livre de Boninal. Aqui fica cinquenta e poucos caemias ali da cidade de Ceabra. Nossa, o amigo vende aí o cafezinho com salgados aí. Você de qualquer parte aí conhecendo aí a feira livre de Boninal. Terra de gente boa aqui. Vim ali da região de Irecê. Da terra da cenoura é Labão. Sou de lá. E é isso, gente. Olha aí. Vou mostrar mais um pouco aqui fora. Meu, muito obrigado a todos vocês aí que estiveram aí conosco aí contemplando a feira livre de Boninal. Tchau. Tchau.